Aqui mesmo Aí rapaziada, se ligando na nave Isso aqui é uma 5x5, rabetinha round Tá ligado rapaziada, 21 litros Minha aqui é uma PC5, FCS Só a Sailor Essa aqui do, ó, só a Sailor, hein Aí rapaziada, duas naves, velho Essa aqui é uma Porsche E essa aqui é uma Ferrari É não? F**k 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 Ah, são todos de equivoas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí 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 Meu deck descolou, rapaziada Vamos lá colar, né? Aí, rapaziada, descolou o deck aqui, tá ligado? Mas ainda bem que nós vem como? Prevenido, né, pai? Colar um super bonde aqui, boa Tá ligado Tem candidato sempre prevenido, rapaziada, ó Eww Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau